Começa agora o resumo de notícias do Portal Mi, 10 de janeiro de 2019. Dos 10 modelos de carros mais vendidos em 2018, 7 são QI. Os carros e placas amarelas ganharam mais popularidade em 2018, e ocuparam 7 vagas das 10 do ranking geral. Cerca de 300 milhões de ienes em contrabando de cocaína, 2 presos. 2 malaios foram presos em flagrante portando grande quantidade de cocaína. Ao passarem pela inspeção do aeroporto de Raneda, na capital. Carlos Ghosn com febre alta, não pode ser interrogado. Segundo informações do advogado, Carlos Ghosn está com febre alta e não pode receber visita, tampouco ser interrogado. Nova coleção especial de Kit Kats, o sublime Volcanic Kit Kat, é feito a partir de um chocolate produzido com um tipo de cacau, cultivado em ilhas vulcânicas. E virá em uma série de 3 sabores. Sucesso das lojas de 300 yenes e a grande diferença dos produtos de 100 yenes. As lojas de 300 yenes atraem especialmente o público feminino. E segundo a Tokai TV, o número dessas lojas vem aumentando rapidamente. Chileno suspeito de matar japonesa está desaparecido. As autoridades chilenas, se recusaram a entregá-lo para as autoridades francesas. E agora o suspeito de assassinato da japonesa está desaparecido. Temperaturas abaixo de zero em várias regiões, incluindo o Tokai. A manhã de quinta-feira foi a mais gelada desta temporada. Em vários locais os termômetros registraram temperaturas abaixo de zero. Quantidade de pólenes alergizantes poderá ser 5 vezes maior este ano. Para quem sofre com a polinose, a notícia mais recente é de previsão de 5 vezes mais de pólenes do cedro nesta estação. Saiba o motivo. Time de futebol do Japão contrata uma mulher para liderar a equipe masculina. Pela primeira vez na história do futebol japonês, uma técnica e estrangeira estará à frente. Mulher em estado vegetativo a 10 anos dá luz. Polícia investiga o caso. Nos Estados Unidos, a polícia está buscando amostras de DNA de funcionários. Em uma clínica de repouso, onde uma paciente em estado vegetativo deu à luz. Medidas de apoio para estrangeiros demitidos da Chape de Kameyama. Com a descontinuidade do trabalho dos estrangeiros na Chape de Kameyama, governo e departamento de trabalho de MIR tomaram medidas de apoio. Número de pacientes com influência atingir nível de alerta. O Ministério da Saúde sugere a possibilidade de que um surto pode ocorrer dentro de 4 semanas devido ao alto número de pacientes. Novos frappuccinos da Starbucks para o Valentine's Day. Com a bebida tendo base no tema, mais liberdade no Valentine's Day, mais diversão. A Starbucks vai oferecer 3 opções especiais de customização. Um passeio por Kitano. Conheça o bairro europeu no Japão. No século XIX muitos estrangeiros, comerciantes e diplomatas moraram em Kobe. Hoje em dia, no bairro de Kitano, suas residências continuam como um vestígio da época. Revista japonesa se desculpa por publicar artigo com ranking sexual envolvendo universitárias. A revista publicou um artigo com uma lista, mostrando o quão fácil é convencer universitárias a ter relações sexuais, após festas regadas a bebidas. Índice de fumantes está em queda no Japão. A crescente conscientização de saúde e os preços mais caros de cigarros são alguns dos fatores para a queda. Confira outras notícias no portal MIR para o Japão e para o mundo.